É por isso que o Brasil não vai pra frente, fica todo mundo baixando os negócios de graça Brasileiro é tudo a favor da pirataria, baixa tudo, não compra nada original, não é a favor de nada É por isso que o país tá uma merda Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre pirataria, jogos independentes, empresas e seus prejuízos E aonde nós queremos chegar Durante muito tempo na internet, durante muito tempo na minha vida pessoal Eu joguei vários jogos de origem pirata, eu cresci e convivi com isso Eu ganhava um cartuchinho pirata do meu pai, eu trocava cartucho original por cartucho pirata com meus amigos Eu pegava cartucho pirata, eu salvei vários jogos na pirataria Inclusive, jogos de Xbox, tudo piratinha, que eu comprei tudo no lançamento A 3 por 20, toda semana 20 reais Mas cara, faz a matemática 3 por 20, em um mês eu gastava 80 reais E eu tinha 12 jogos lançamentos pra jogar Olha só que interessante, tudo isso aqui é jogo pirata Não vale mais, não vale muita coisa E teve o seu momento, isso aqui foi lá em auge de 2012, 2013, 2014 E tem mais lá em cima Mas enfim, compensa comprar pirata? Compensa comprar original no Brasil? Vamos por partes Salário mínimo do Brasil 1.045 reais Beleza Quanto custa um jogo original no lançamento? 250 reais 200 reais 300 reais Isso varia do jogo Não é menos de 200 reais Então, a gente faz a matemática Um só jogo custa 200 Ou seja, 250 Ele custa 25% do seu salário Você desemboca 25% do seu salário E aí, eis que eu chego na questão Compensa você comprar um original? A gente mora no Brasil E se a gente fosse lá pros Estados Unidos? O padrão de vida americano é por dólar E aí, a matemática lá é diferente São 7 dólares e 25 Por hora, trabalhado Se o camarada lá, ele trabalha 35 horas semanais Vezes um mês, isso daria 1.015 dólares 1.015 dólares é dólar, né pai? Um jogo lá, no lançamento, ele custa 60 dólares Ou seja, não é nem 10% do salário do cabra Não é menos de 10%, cara São 6%, né? Então, dá pra você comprar Não, não dá pra você comprar um monte lá Então, o padrão de vida, a realidade É diferente aqui do Brasil Ah, colecionador, mas então quer dizer Que eu só tenho que comprar pirata? Eu não posso comprar original? Você pode comprar os seus originais Dentro das suas condições financeiras Isso é fato, né? Naquela época, eu... Mano, eu sempre quis ter os originais E hoje, né? Você encontra aí, tanto nas lives de videogame Eu vou deixar um card aqui A respeito do mercado game Cara, é... Clica nesse link aí que você vai ver Um debate sobre o mercado gamer Mas, as lives hoje em dia de videogame De algumas lojas Eles vendem jogos originais de Playdex A 30, 40, 50, 60, 70 reais Cara, 60, 70 reais em um jogo desse É um preço acessível Eu pagaria Porque hoje em dia eu já fico um monte, né? E muitas dessas pessoas também optam por desbloqueio, tá? A gente já vai chegar já na parte dos jogos independentes E os seus apoiadores, né? Agora, um ponto que também vale ressaltar Eu dei prejuízo pra Microsoft? Eu dei prejuízo pra todas essas empresas que eu comprei? Não, em nenhum momento, né? Elas só simplesmente deixaram de ganhar o meu dinheiro Mas também elas jamais iriam ganhar Porque eu não iria comprar todos esses jogos A 250, 200 reais preço de lançamento cada um Ou seja, se eu não comprei na época Eu não conseguia ajudar na época Se eu comprar hoje eu não tô ajudando ninguém Então, fica esse ponto de vista Jamais eu iria comprar todos esses jogos E também eu acabei comprando Piratinha Porque era o mais acessível Era o dinheiro que eu tinha, né? E se você me perguntar Essa geração se jogou Essa geração eu joguei Porque eu tive acesso Eu tive condições financeiras de comprar Três joguinhos por 20 Por mês eu gastava 80 reais com jogo de Xbox E eu tinha 12 jogos por mês Novos pra mim jogar E não dava nem tempo de zerar tudo Mas eu aproveitei todos ao máximo Falando agora um pouco de jogo independente Jogo independente Jogo independente Eu vou citar aqui o Papram Cartucho que eu paguei aí 300 reais há 4 anos atrás, né? E em 2017 Depois eu fui taxado em 2021 por 200 reais Ou seja, eu paguei 500 reais nesse jogo Cara, são 500 fucking reais Aí eu falo pra você Você acha que eu tenho problema? O meu problema é forte mesmo Esse é brava Mas você acha que tá barato? Você acha que é caro? Você acha que vale a pena? Ai, tem 80 megabits Ô, por 500 real tá de boa Não tá, cara Isso tá muito além Da capacidade do brasileiro comprar São jogos caros Pra mim comprar esse aqui Eu tive que vender uns piratinhas Vender uns outros cartuchinhos Fazer minhas correrias Pra juntar o dinheiro e comprar A gente fica ligado no lançamento E espera sempre o melhor Agora A gente vai pra um outro jogo independente Shadow Crisis Cara Eu queria ter o cartucho original Eu comprei o cartucho original Não Por quê? Porque o cartucho original tá 800 reais Aonde que eu vou dar 800 reais no cartucho? Mô, colecionador Você acabou de dar 500 nesse Esse eu comprei Porque eu comprei há 4 anos atrás Lá no projeto Hoje ele tá 3 mil Você vai lá no ebay Tá 3 mil reais, mano Então é um negócio Nem tem no mercado livre Então se tornam coisas insurreais O brasileiro ele não tem acesso Pra poder comprar o que ele quer Ele não tem condições Muitas das vezes Além de falta de condições Ele não tem acesso Né? Às vezes o cara tem dinheiro Mas ele não tem acesso Pô, tá lá no ebay Não sei comprar no ebay, ó E aí você pensa assim Poxa Qual que é a maneira mais viável? Baixar a ROM e jogar Isso é fato Aí tem os lacradores na internet É, porque você tem que apoiar o projeto original Você tem que dar a força pros caras lá Caras, existem duas É, uma percepção de ponto de vista Quem, é, muita gente assim Quer jogar o Papram Ninguém quer comprar o Papram Por quê? Porque tá muito caro E aonde a gente vive no Brasil A realidade é zica Tá muito caro aqui no Brasil Fica inviável pra comprar Se fosse hoje eu pra comprar Eu não compraria o Papram Por quê? Porque é muito caro Né? E quando aparecer essa oportunidade De eu comprar Já teria acabado aquele hype Aquela febre de querer jogar Eu vou deixar mais um card aqui, ó Sobre as feiras do rolo, né? Os cagadores de regra Mas, aí eu te pergunto O cara que compra um cartucho original Esse cara, ele joga? Geralmente o cara não joga O cara, ele compra Joga um pouquinho E ostenta a foto no Instagram Deixa guardado Né? E... É diferente Né? Existem pessoas que Por exemplo Baixam a ROM E joga Essas pessoas Elas não compram O jogo original Esse cara, ele fez certo? Ele fez certo Por quê? Porque é a forma de acesso Que esse cara tem do jogo O cara tem gente Que não tem condições De comprar nenhum videogame O que essas pessoas Que não tem condições De comprar um videogame Sabe o que elas fazem? Vou dar a dica pra você Pra você que não sabe Elas fazem o que você tá fazendo agora Elas assistem o vídeo no YouTube De outra pessoa jogando E fica assim Poxa, eu queria ter um videogame Pra jogar Eu queria fazer isso Eu queria... Poxa, esse jogo é da hora Eu queria comprar Eu não tenho condições Esses caras E qual que é a maneira Que elas vão fazer? Elas vão pegar E vão partir pra pirataria Por que que elas querem Ir pra pirataria? É porque é a maneira Mais viável pra elas Elas não tão cometendo crime Isso é normal do ser humano Poxa, eu quero jogar o papo Mano Você que tá aí Você quer jogar papo Se sair a ROM Agora pra jogar Você não vai baixar E não vai jogar? Lógico que você vai baixar E vai jogar Ah, mas tem que apoiar O projeto original Cadê que você vai apoiar O projeto original Com mil Dois mil Três mil reais No cartucho Ninguém vai, fi Nem esse aqui Nem o Xenocrises Nem qualquer outro Você já viu quanto que tá O preço do Xenocrises Lá no Mercado Livre Lá? Olha lá Mil reais, fi E aí? Vai apoiar os criadores Os projetos originais Ah, mas você tem que comprar Direto na página Meu irmão Não existe isso Quem é jogador Vai simplesmente jogar Quem é o cara Colecionador Vai comprar Independente se a ROM Estiver aqui Ou se o jogo Estiver aqui Ou se o cara Trazer o CD pirata Toma aqui o CD pirata O cartucho pirata Do papo Aqui, ó Pega pra você Ah, o cara Não, mano Mas eu vou comprar o original Porque eu sou colecionador Eu quero o original Meu sonho é ter o original Eu quero o original Existe o grupo Que vai comprar o original Existe o grupo Que vai baixar Existe o grupo Que vai comprar e baixar Existe o grupo Que não quer saber de nada Nem vai assistir esse vídeo Eu vou deixar mais um card Aqui pra vocês verem Aqui, ó Que foi da Feira do Rolo De Guarulhos Uma feira simplesmente Incrível, cara Que eu fui E eu falo pra vocês, cara É... É... Falando agora Da parte Dos produtores O produtor É... Pensa comigo Pega a visão Colecionador Você comprou um jogo Dos caras E aí os caras Aí depois você baixou o jogo E jogou E ficou por... Você não comprou o jogo Baixou e jogou E aí ficou por isso mesmo Você deu prejuízo Pra empresa dos caras? Em nenhum momento Mas por que colecionador? Porque os caras Tá vendendo o jogo Que você não comprou E tá jogando de graça Essa é a maneira viável De você jogar Né? Existe a maneira viável Que é a maneira Que você vai procurar jogar Né? De alguma forma Sem gastar Devido as condições do país Como eu já expliquei A sua situação financeira Existe a condição Que você vai apoiar o projeto Às vezes O que eu mais escuto São as pessoas falando É... Mas você tem que apoiar o projeto Se você não apoiar o projeto Dos caras, mano Aí o negócio não vai pra frente Quando um produtor Né? Quando uma empresa Vai lançar um negócio Ela, por exemplo Eu vou dar um exemplo Do Mega Drive Da Tectoy Né? O novo Mega Drive Quando a Tectoy lançou Eles abriram uma pré-venda Por quê? Porque eles não podiam Tomar um prejuízo Como assim? O colecionador Eles abriram uma pré-venda E aí nessa pré-venda As pessoas se cadastravam No site E compravam O Mega Drive Entendeu? Então tipo assim Poxa Vamos dar um exemplo Ah, vendeu Tipo 10 mil pessoas Abriu pré-venda Então a gente vai fazer o quê? Se 10 mil já garantiu Vamos Produzir 12 15 20 Porque aí é o tanto Que a gente consegue vender E não tomar prejuízo Ou seja Quem comprou O Mega Drive Chinesinho pirata Deu prejuízo Lá pra Tectoy Não deu Cara Simplesmente Ela deixou de vender Mas por uma maneira viável Ela não tomou prejuízo De forma nenhuma A mesma coisa É o cara O cara vai vender um jogo O cara Ele já tem uma média De quanto ele vai vender E o lucro Que ele vai tirar Nessa venda Daí pra frente Daí pra frente Mano Os cara pode baixar Pode piratear Pode fazer download Pode fazer a porra toda Daí pra frente Qualquer unidade Que esse cara vender Pra ele é lucro E é isso Esse é o meu ponto de vista Infelizmente Não são todas as pessoas Que tem acesso A minha infância Eu vou deixar mais um card aqui Que foi o Super Nintendo Que pegou fogo em casa Cara Esse aqui Foi um vídeo incrível De 5 anos atrás Que ele ficou tomando Só em chuva Será que ele funcionou? Clica nele aí Pra você ver Cara A minha infância Entrou num debate Assim Colecionador É Já pensou se você chegasse Imagina Pensa comigo Já pensou se você chegasse Numa rodinha de amigos Olha aí cara Beleza Beleza Você viu o papo lá Ô mano Eu tenho o papo aqui Cara Da hora É mas Você tem um cartucho original Ou um cartucho pirata Não Eu tenho um cartucho pirata Ah não Então sai de perto de mim Porque Você tem um cartucho pirata Eu não Não posso me misturar com você Porque eu sou melhor que você Eu tenho um cartucho original E você tem um pirata Já pensou Se a conversa de videogame Fosse assim Já pensou Ô você salvou Sonic 2 mano É Você salvou Sonic 2 Eu sim cara Eu salvei mano É É o cartucho original pirata Mano O cartucho era pirata Carai mano Puta mano Eu gostava de você pra caramba Mas Você salvou Sonic 2 pirata mano Pra mim eu não te considero mais Sai de perto de mim mano Tenho nojo de você Mano Hoje em dia É assim na internet As pessoas É É Tem medo Tem muita gente que tem medo De falar Ah Eu não vou falar de pirataria Porque é um tema delicado Colecionador Pra resumir Eu vou deixar mais um card aqui ó Que esse aqui é da Xwatch da Tectoy O smartwatch da Tectoy Cara É Pra resumir Mais uma vez Colecionador Você é contra Ou a favor Da pirataria Eu sou contra a pirataria Porém Eu não posso É Estar Isento dela Por quê? Porque é Praticamente impossível Você Jogar o que você gosta Você comprar tudo Que você quer Né Se não for Pra um meio mais viável Ah colecionador Então você apoia isso Em nenhum momento Eu apoio Né Mas É É É É uma coisa que todo mundo vive É uma coisa que todo mundo faz É uma coisa que tá presente na vida De todos os colecionadores E jogadores de videogame Você Nunca jogou nenhum cartucho pirata Você nunca jogou nenhum jogo pirata Você nunca baixou nada de graça E jogou e salvou Eu acredito Eu duvido Eu tenho minhas dúvidas Tá Então É É Vai de cada um Se você tem condições de comprar original Compre original Né Ajude a empresa Se você Tem condições de apoiar determinado projeto Porque você gosta Compre E apoie Porque você goste Não porque A mídia O pessoal fica Mimimi Ai tem que comprar original Tem que apoiar o projeto original Agora se você É um fodido também Igual eu Ah colecionador Mano Eu trabalho Não tenho tempo Mano Aí eu comprei um CDzinho Piratinho aqui Mano Joguei aqui Eu e meu irmão Meu amigo aqui Ó A gente ficou mó feliz Cara Essa é a proposta final do videogame Pra mim Não importa Se você salvou O jogo Pirata Ou se você salvou O jogo original O importante É que você viveu A experiência Que você tem Sua história pra contar Que você teve Momentos felizes Com isso E querendo ou não Falando de videogame De jogo pirata De Xbox Foi aí uma divulgaçãozinha Do nome Xbox De graça aí Querendo ou não Você sempre divulga Ah uma outra dica Se você tá aí Comprou um jogo pirata Ah puta Queria ajudar os caras Mas eu não posso Minhas condições Ah então se você Não tem condições de ajudar Faz o seguinte Compra seu joguinho pirata E vai lá E faz uma publicação No Facebook No Instagram Ó Esse jogo é muito louco Pronto Só isso aí ó Só que você não Comprou o original Mas você vai Incentivar outras pessoas A comprarem Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Vou pedir pra você Se inscrever no canal E semana que vem Temos mais vídeo vlog Do Pool Colecionador Uhul